E aí Entrou Sabiano Eu acho que fui morta Eu acho que fui morta Eu já sumo Eu já sumo nada rapaz, eu to gravando aqui que eu vou postar no canal Então vamos ver aqui Ninguém chama palavrão, se não Bora filhão, carrega aí Fazer que nem o Will fica falando lá nos vídeos Come on, come on Come on Come on Muito foda Caraca olha aqui velho Nossa mano Que lindo cara Olha só Nossa olha os status Quantos cara 888 mano Acho que é ataque Habilidade PV é isso? Mano O boneca é muito Não velho, esse aqui é o mais roubado do jogo Vai tirar o mais roubado do jogo Olha, dá para você ver as duas habilidades quando se transforma né Caraca Caraca Serão Ah não Eu tô sem Tô sem A véi Ô vamo lá cara Vamos sumonar cara Vê a animação, vê a animação, peraí Agora tenho que te dar uma preparação Tô só explôcendo salário para começar a sumonar aqui Se você tiver um golpe de desculpa, você vai ter um golpe de desculpa. eu sou o que eu caraca 172 e aí velho para onde ou eu já fez aquele negócio de reembolso acho que aqui né e pode fazer cara não fiz ainda não pode fazer eu acho que você clica aqui uma você coloca tanto de gema acho que é 170 e 172 acho que é isso isso vai ter um retorno de 12 beleza pronto vamos lá velho vamos lá vamos lá vamos vamos trazer esse bicho aqui para a conta para de fazer isso vai eu não sei se você está na minha mão aí se eu não pegar pelo amor de deus eu só tenho 80 gemas aqui pelo amor de deus cara o gêmeo está passinho eu tô tentando seguir aqui as 12 casa mas em cima do unicórnio boa achei então é isso mesmo cara falou nada com nada sobe 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 por aí ó direito 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 perto de câncer direito vai para a esquerda calma que eu tava tentando sair do opa câncer tá aqui em achei do lado isso ontem acesa pera aí eu não vou aceitar não tem que acender e acendeu é mano por favor joguinho vou esperar passar ali em cima meu deus cara vai passar isso e aí vamos lá cara nossa nossa cara o coração como é que tá tá batendo forte e a nota lá não se fosse ele velho eu ia dar um grito aqui ó três freg e pegando quase nada é só não é que não tem que compartilhar né que eu acho que entra não e joga lá pra barca da atenda compartilha ah já já sai já sai já sai já sai já sai já tá já tá né não me diz onde é que eu vou e vamos lá mais 10 aqui gente nossa tá escrito até agora não peguei o chão de gêmeos e vamos 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 mano não faz isso jogo a mano meu meu coração vai ver se eu infartar aqui sem peguei chum divino mas não é cano de gêmeos o Will onde é que eu compartilho aqui Will é no pinguinzinho ou na estrela ae moleque chum divino pelo menos né mas tá bom chum divino ele vai tentar abrir o QP e você volta pode ir no pinguinzinho ah beleza foi ah não esse doco aqui já vem com reparo né com reparo direto ai ai bom já foi vinte e veio dois né peguei chum divino já tá bom demais cara onde mais eu não tinha mais um ai tem mais um Will por favor monto que peguei ele cara por favor por favor por favor ele tá bugando por favor juguinho peguei peguei mentira aaaah aaaah ah não cara ah o menino aqui já pegou velho Ah, não, cara Ah, não, não, não Por favor, viu, libera aí, velho Tá aqui lá em Hydra, ô Lá em Hydra? Nossa, vamos lá, vamos lá Mais dez Vamos pras quarenta Nossa, agora tem o Xun Divino pra upar e o Cânon de Gêmeos Mais um, Will, por favor, seguia ele Por favor, por favor, por favor, mano Vem, 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 vem Nossa, velho Vai ser ele, vai ser ele, tô sentindo, velho Vai ser ele Que cara, mano, vai, não Tá aqui Hydra, eu peguei ele lá, velho Ah, não Ah, mano, essa questão aqui tá bugada Tá vindo um bocado de S, mas não vem, cara Ah, moleque, eu peguei Mais uma, mais uma Agora eu não tenho livro no chinês Ó, a cozinha do nome aqui vem mudada também, vem Tipo uma cor diferente Nossa, oh, ganhei o dia Peguei Pápio hoje E peguei o Cânon de Gêmeos Pô, fala onde foi que tu pegou aí, velho Que eu vou tentar aqui Hidra, peguei lá em Hidra Agora onde é que eu vou saber onde é que é Hidra aqui, Jesus Pô, me ajuda aí, velho Abaixo do relógio Boa, falou tudo Agora sim O cara, falando é Hidra, abaixo do relógio Como se eu sou... Ó lá, o cara pegou, mano Vem, ó, vem vermelho, velho Onde é que fica o relógio, senhor? Nossa, oh, que animação Aqui, é a cobra, é? É a cobra? É a cobrinha Achei Nessa cobra aqui, olha aí Oxi, tá bugado, Will Lá em cima ainda tá aparecendo que tá vindo tu, ó Tô demorando Caramba, velho Você enviou no Discord? Ó lá, o César comentou Esse moleque aí falando dá vontade de dar uma voadora Vamos lá, vamos lá, gente Vai ser aqui em Hidra Vamos lá, Hidrinha Vamos ver o Kennedy Gêmeos Por favor, cara Nunca te pedi nada Eu nunca machuquei vocês, cobras Ah, flopou, mano Fala uma constelação aí agora, velho Joga uma no Conselho Vê se você encontra Uma constelação boa Não, o problema não é jogar uma Problema é encontrar a constelação Verdade É, eu sei que você não deve estar Pra aqui pra baixo Em algum cenário da Terra Tá perto de Hidra Agora você saiu de Hidra Qual que eu falo? Espanhol Eu falo inglês Eu falo italiano Agora manda Não me pede, não, velho Não me pede Mas também, porra Quer mais o que? Já fala basicamente Nossa Até agora eu tô acreditando Só gastei 40 gêmeos e peguei o bicho Jesus Aqui, ó Hidra tá aqui Cadê Poseidão? Agora não Não fala isso agora, não Cadê Poseidão? Vamos, Poseidão Mostra a sua cara Opa, ele aqui Caraca, eu fiquei girando, velho Ah, eu acho que eu vou lá pra gêmeos Lá deu bom Só tem que encontrar Ah, tô só girando aqui, velho Aqui, ó Gêmeos aqui Eu vou em gêmeos de novo Tô sentindo que aqui Aí, acendeu Beleza, vamos lá Você vai pegar Você vai pegar Confio em você Se eu pegar, você vai pegar Aparece ali nome Parabéns, viu? O pai lá aparece Vermelhinho, velho Tem que estar vermelhinho pra pegar Nossa, mas agora que tá aparecendo, velho Ah, flocou Tem muita gente invocando Caraca, velho Tem muita gente invocando Agora como eu apareceu Vai, velho Por favor, cara Ah, eu pensei que era teu nome Que merda Relaxa, seu vento Só pegar Vou Tô esperando Nossa, mano Compartilha isso aqui Ó Qual dos dois? Ah, tanto faz, né? Eu acho O pessoal vai compartilhar? Vai me dar o like? Que eu for rodar a roleta? O pessoal não vai É É, isso aí vai um pra geral Pro mundo E outro vai pra legião E é? É Ah, uma pessoa Vai uma mensagem no game Em game A pessoa ganha um bônus, sacou? Todo mundo clica Você ganha flor Você ganha algum bônus E aí eles Gema de volta É um negocinho legal Tem o seu game aí Nesse jogo Você gasta 80 gemas E tudo é isso Vamos lá Libra 15 e 15, né? Mano, eu tô chorando, velho Peguei o cão Ah, velho Ah, mano Aparece o nome do Will ali, cara Para, jogo Lembra que tem muita gente invocando Agora nunca cresceu o meu Ah, não, cara Depois de uns Agora Aparece o nome dele, vai Parabéns Mas também esse cara Oh, mano Acho que o nome é tudo parecido Você pensa que é o mesmo cara Esse cara aqui Tá pegando todos os zestes Olha, uma conquista, Will Ei, Will Será que é aquela conquista de 100? Não, acho que nela, não Cara, cadê o Sefeu? Mano, eu gosto muito de vocar no Sefeu Sefeu dá muita coisa boa Ixi, Sefeu Sefeu tá aqui Achei, achei, achei Achou? Achei Agora, Sefeuzinho Mostre que você pode, vai Eu tenho minhas dúvidas Eu torre essas 40 gemas Ou eu deixo? Guarda, pô Já pegou o Sefeu Achei Agora, vai Porra Agora, flupou, Will Eita Porra, moleque Sefeu não falha, não Nossa, acordei a casa toda Você pegou, velho? Peguei, peguei Nossa, mano Cacete Sefeu não falha, não Tô lhe falando, mano Caraca, maluco Segura Nossa, mano Carro, vou até pintar, mano Vou até pintar isso aqui Não, não, não Vou ter que Uma palma Para o Salviano Uma palma Sefeuzinho Mas ninguém segura não, viado Ninguém segura o Salviano Nossa, maluco Nossa, eu tô muito feliz, velho Sobrou 63 gemas ainda, viado Muito bom, muito bom, velho Nossa Não sei nem como é que eu saio disso aqui, cara Onde é que eu clico aqui Para não sair do jogo Onde é que eu clico aqui Agora é que eu peguei o cano de gêmeos, você também? Qual o próximo a gente usa para ele? Um amarelinho? Um amarelinho Beleza Ué, saiu Nossa, eu vou encerrar, velho Acho que o vídeo já tá gigantesco Deixa eu dar uma olhada aqui Se veio mais alguma coisa, acho que não veio não Aqui, lá, aqui, olha Ai, vou até bloquear, mano Fica aí, velho Pronto, bloqueei o personagem Rapaz, você tá maluco Ah, você tá maluco Ah, você tá maluco